Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado O game tá igual ao peitinho do cibata do teu o teu Rá, deixa logo eu se humillar, a minha parceira tá ligada, eu chego pra improvisar, chapa tanto de minha comadra, deixa logo eu te falar, teve drama, vai chegar meu parceiro pra te matar, isso, se jogando pra mim do lado, eu que te voo flipado, eu te improviso, eu te voo passando, eu me acade, voo passando, eu me acade, voo passando, eu me acade, voo passando, eu tô mais velado, sabe por que tá gordo, menóte do ultrata, que de presunto, irmão de pajá. Ai, perruim, caraca. Não é 22 irmão, é 21 Eu sou o irmão do Fajado E você é o irmão do Moçom Bagulho é doido, vou te falar como é que é Quem tá rimando agora é o MC Bené Pega a visão, o flow é essa vez Você é o nego drama Você é o intervão racionais Que porra é essa que você tá fazendo Eu vou chegando no bagulho agora mano E vou desenvolvendo Pega a visão, que minha rima já se adianta Esse pedaço de feijão você tá guardando pra janta Que porra é essa? Você é o nego drama, não se engana Você não me engana, nem na barra jararuama Ai na moral, você pede arrego Eu não fico normal pra sua rima Nem na praia do futebol Pega a visão, na moral, não fico nervoso Na moral, moleque, você é muito escroto Eu vou te falar como é que tá Se liga na sessão, moleque E na rua é mastigar Você é o nego drama, na moral, eu vou te falar Mas testa aí pra caralho Falei do meu cabelo, na moral, então atiza Tira o seu progé menor Vai comer uma carne bonita Mas o negozão na mira eu vou te dizer Mas tá tranquilo no bagulho, só pra mandar eu proceder Pega a visão, que agora eu gosto Aqui tá seu irmão menor É dois malucos no pedaço Que porra é essa? E eu vou te explicar Na riba bola da mulher que sabe que vai ter Mandar, cê é, na TBL do improvisado Isso não é porra nenhuma É a tropa dos legados Tô sem te falar A senhora é um brata Então, papo reto que eu te mato na resposta Vai ser Eu que sei na provisação E eu te mato agora no forro, na digição Papo reto aqui No proceder, desenvolver Cê quer pagar pra razeada Que quer aparecer, só que Se não aparecer, na moral, eu te dou um pulo Se não aparecer, nem se ficar no escuro Ai, difícil pra caralho É o maluco do pedaço Mata-me improvisado E se for comendo É o maluco do cabaço Se não aparecer, eu vou ser verdadeiro Que tá no quadro, meu povo, Rio de Janeiro Cê falou de todo ano Eu chego na brinja, burro nozão Se não tô no cano do Tiririca É tão do leu Eu mando uma improvisada Meu parceiro, eu chego fazendo uma duma levada Se a boca é cheio de tante Eu mando o telefone Se liga, meu parceiro, eu represento o microfone Você cheio de tante Você se curteu, bota a servente no estádio Lota o seu atirado, pega bem Se o Rio tá volta a fundo Se é um novo drama Cê quer pegar a experiência pra mim arrastar pra cama Tu tá ligado, eu não improvisado Até vir, Ju, não come nem menina O resto da minha quase é queimada Rá, deixa eu te falar Barulho é muito doido Neguinho, eu chego aqui pra assimilar Trá, 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 trá Deixa logo eu te falar Tá, tá, bacininho, mano Eu vi a que eu te dá Bata, mano, cu É disso, rapaziada Diretamente continuado Com o resultado Independente dos papos Que foram dar dentro Dos dois parceiros Que estão aqui na vez Na batalha correta Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Nego Drama MC PN Boa Boa